Olá, boa tarde, tudo bem? Eita, terça-feira, dia 7 de junho de 2022. Peço licença para entrar na sua casa através desse sistema de TV, TV recorde aqui da cidade de Tucumã, Tucumã e Orilândia do Norte. Agradecer ao Papai do Céu por mais uma oportunidade de estar aqui, mais um dia, mais um dia de batalha para muitos que saem de suas casas, de seus lares para trabalhar. Essa aí, para você que está em casa nos acompanhando na tarde especial de terça-feira, já vim aqui convidando você, já para você que gosta de um jornalismo verdadeiro, um jornalismo feito com sinceridade, então é aqui, viu? Você vai acompanhar as notícias que giram aqui na nossa região de Tucumã e Orilândia do Norte. Gente, vamos ficando por aqui, quero agradecer a você que nos acompanhou até agora, acompanhando os destaques, as notícias da área policial. Aqui a gente trabalha com sinceridade, um jornalismo limpo, sem passar a mão na cabeça daqueles que aprontam contra a lei. Aqui a gente não alisa não, aqui é pau, aqui é pau. Se não fizer direito, a gente mostra aqui, porque a gente está aqui para divulgar e falar a verdade. Então, queremos agradecer a você que nos acompanhou até agora, lembramos que voltamos amanhã. Se assim o Senhor, o Criador, nos permitir. Fiquem todos com Deus e até a próxima!